E aí a gente vai conferir agora essa matéria especial sobre esse período do técnico Odair Helman como técnico efetivo do Colorado. Ele assumiu o clube em reconstrução. Eu estou preparado, eu não estou pronto. Pronto eu acho que nunca vou estar, porque eu acho que quem está pronto chega no fim e aí depois é só ladeira abaixo. Auxiliar no título Olímpico do Brasil em 2016, Odair Helman aceitou o cargo de treinar o Inter no distante novembro de 2017, faltando três jogos para o término da Série B. Mas antes disso, teve três partidas como interino e chegava marcado por ser o técnico do 5 a 0 sofrido para o Grêmio na Arena. O Odair conviveu com a pressão desde seu retorno e as eliminações para o Grêmio no Gauchão e o Vitória na Copa do Brasil em 2018 não ajudaram a criar empatia com o torcedor. Apesar disso, foi no Campeonato Brasileiro do mesmo ano que surpreendeu não só a torcida, mas seus adversários. Não por acaso chegou à liderança do campeonato. Acho que representa o fortalecimento de uma ideia, o acreditar num trabalho. No futebol, as coisas não se constroem da noite para o dia. No final das contas, o Palmeiras de Filipão arrancou para o título, mas o Colorado estava classificado para Libertadores depois de quatro temporadas. Chegando a final do Gauchão de 2019, nova derrota para o Grêmio na Libertadores da América, surpreendia a todos com a melhor campanha na fase de grupos que tinha o atual campeão River Plate. Mas era na Copa do Brasil que morava a esperança de título. A virada sobre o Palmeiras e a goleada sobre o Cruzeiro trouxeram ao técnico Odair a confiança que até então ele nunca tinha recebido no clube. Na final contra o Atlético Paranaense, decepção e vaias do torcedor pela perda do título e os pedidos de demissão começavam para cima do treinador. Eu vou me levantar o mais rápido possível. E o clube também se levantou o mais rápido possível. Depois disso, a pressão apenas aumentou. E com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a direção achou que era hora da demissão. Hoje o ciclo do Odair Hellman chegou ao seu fim. E então, após 684 dias no comando do Inter, Odair deixa o clube onde teve altos e baixos, sendo o técnico mais longevo do Inter desde Rubens Minelli nos anos 70. E então, vamos lá. Tchau.